Olá pessoal, nesse vídeo estamos comparando a aplicação do pincel de recuperação para manchas usado no computador, contra a versão usada no telefone celular. Você pode observar, que são bem parecidas, porém existe uma diferença na qualidade quando feita no computador. Assim mesmo, é bom lembrar que para um trabalho da mídia social, usando um ou outro, não irá fazer muita diferença. Agora para uma publicação em uma revista, ou algo mais profissional, definitivamente, a edição feita no computador irá fornecer uma qualidade diferenciada.